Música Olá gente, eu sou a Rafa Pustanho da Mina Comprava Livros Hoje eu vou falar desse livro aqui, né, da minha musa inspiradora, diva, tudo a toda, né Que é a Thalita Rebouças Eu sempre leio todos os livros que ela lança, eu sou super assumidaça dela E uma coisa bacana, que depois que eu passei a escrever A Thalita sempre foi uma inspiração pra mim Mas todo livro que eu leio dela, eu fico impressionada com o jeito como ela conta as histórias Tão gostoso, que pra mim antes era uma nostalgia E hoje em dia é um aprendizado de como escrever melhor pro público, né Que é o público que realmente também eu escrevo E não me comparando com ela, né, porque eu não enxergo nem o dedinho do pé dela Que ela é maravilhosa Mas esse livro aqui, que por sinal eu vou ter que ler Confissões de uma garota linda, popular e secretamente infeliz Por que que tem este título? Porque a Valentina, que é chamada o tempo todo de Valen Uma garota de 17 anos, loura, magra, rica, né Toda poderosa Ela até foi, né, ruimzinha Ela praticava bullying com as pessoas na escola Ninguém acredita que ela esteja num mau momento Ou que ela tenha problemas Porque afinal, né, a vida dela é perfeita, né Então a gente já passa aí a ver algumas coisas bem legais E tipo, cara, todo mundo, né Quando as pessoas nunca ouviram Você já ouviu certamente as pessoas falando assim Ah, mas fulano é rico, como é que tem problema? Como é que tem depressão? Como é que tem distúrbio alimentar? Afinal, ele é rico, né Então assim, as pessoas não esperam, né Que ricos tenham algum problema Porque afinal de contas, dinheiro compra tudo E resolve tudo É claro que tendo dinheiro você tem acesso E privilégios, né gente Mas não quer dizer que a pessoa não tenha uma vida Difícil A própria Valentina Vou até pegar minha colinha aqui Porque vocês sabem que minha mãe não é das melhores Ela vive com a... Praticamente que o pai viaja muito a trabalho Ela vive com a avó, que é Elvira E que não se bica nada com a mãe dela Que é a petúnia Essa petúnia, gente Ela também não é uma boa mãe, né Vamos dizer assim Porque ela fala pra garota Pra ela não comer Pra não engordar Coisas que eu acho absurdo a mãe fazer E ficar forçando uma barra Que acaba mexendo com a cabeça do adolescente Ela tem 17 anos E que, né Podem ocasionar, assim Em transtornos alimentares, né Em distúrbios alimentares E que a Thalita aborda muito bem Aqui, ela até agradece ao médico e tal Porque realmente começa do nada A pessoa não percebe que tá fazendo isso No caso, a menina vai ter bulimia E ela força Enfim, eu não vou dar spoilers da história Mas é um distúrbio Que eu conheço um pouquinho, né De perto, assim Cheguei a ter parecido com isso Mas emagreci muito Quando tive depressão Então eu me vi muito na Valentina Não pelas questões que ela tem Que são mais questões familiares Questões por estar passando por uma pressão muito grande É o último ano da escola Ela tem... Tinha um ex-namorado que é o Eric Que agora tá namorando a Samanta E ela fica meio assim, né De tipo, pô, peraí Eu gosto dele, não gosto dele Eu quero ver ela feliz Porque a Samanta é fofa Mas eu ainda gosto do Eric Eu não gosto Então ela tem essa questão Ela ouve a mãe dela dizendo A avó dela dizendo Que a mãe engravidou de propósito Só pra ficar com um pai que é rico Então tem várias questões desse livro Que são abordadas Que a gente vê que vida das pessoas Terem condições não é Um ar de rosas, assim Então aqui a Thalita aborda muito bem O crescimento da personagem Com as dores e delícias de ser o que ela é Porque ela vai transitando A cada capítulo Pela história dela Pelo último ano dela da escola E ela vai conhecer um carinha muito legal também Que é o Levi E que vai mudar um pouquinho dela também A percepção dela Mexer com ela Enquanto o Eric é aquela coisa assim Do passado Aquela coisa que tá batendo a porta Que ele é ex-namorado Mas ela vai descobrir outras coisas Mais legais com o Levi E eu preciso dizer que a amiga dela, Estela É maravilhosa Ela é muito diferente da Valentina E por isso mesmo Ela abre os olhos da Valentina Pra coisas que não são a realidade da Valentina Ela tem uma mãe que é enfermeira, Estela Ela mora numa comunidade Então é muito distante da vida da Valentina E ela lava a louça em casa Ela faz várias coisas assim Que a Valentina no mundo dela Ela tem empregada Ela tá sempre viajando pra fora Pra Europa, Estados Unidos Então ela não conhece esse mundo E ela vai conhecer Por alguns minutos, claro A personagem pode parecer muito mimada Porque ela realmente é Ela pode parecer muito fútil Mas ela vai aprendendo aos poucos Como acordar os olhos pra realidade Ver muito ao redor da zona sul Do campo ali dela De conforto Que ela mora São necessários Pra vida Pra vida toda Então é muito bacana Como a Thalita aborda Nesse livro Tem também Como ela quer ser estilista O sonho dela é ser estilista Tem fichinhas Tipo fichinhas e tal Que ela escrevendo Tipo num diário Explicando A diferença entre modista e estilista Tem falando sobre o Givenchy Tem uma história aqui muito legal Sobre Audrey Hepburn E o Givenchy Acho que foi o Givenchy Que ele não queria Disse que não podia Não tinha tempo Porque eu não conhecia Audrey Hepburn Gente E aí ele disse que não ia fazer Nenhum modelo pra ela Mas ela insistiu educadamente E ele acabou fazendo Eu não sei Eu marquei aqui Bom, tem Diane von Furstenberg Eu não sei falar o nome direito Porque eu não falo alemão Mas tem muita coisa aqui Que eu acabei marcando Aqui tem a Audrey Hepburn Minha diva Audrey Que eu também sou super fã Então é o Givenchy Eu acho que é o Givenchy O Givenchy pra jantar E aí mudou Eu não vou contar os spoilers Aqui da história Mas enfim Tem várias cenas assim Que envolvem bastante a gente Que vai ser bem nostalgia Pra quem é mais velho E também Vai se identificar O pessoal mais jovem Thalita é isso gente É uma delícia de história Eu terminei com o coração assim Tipo sabe Que gostoso assim Ver o crescimento da Valentina Ver ela passando por dificuldades Se identificar com alguns momentos E eu acho que o Givenchy da Thalita tem isso Ele tem um alívio cômico Na medida certa Sabe Ela fala sobre temas Extremamente necessários Mas ela também aborda Ela fala de uma maneira gostosa Suave Até a cena de sexo que tem É uma cena onde Não precisa de detalhes Pra entender que Alice foi feliz Eu adorei Ele saiu pelo editor Arqueiro E é isso Se vocês quiserem comprar Vou deixar o link aqui embaixo Se vocês compram pelo meu link Vocês sabem que eu ganhei aquela pequena comissão da Amazon Se vocês gostaram desse vídeo Não esquece de deixar seu comentário De deixar o like Que é muito importante E se inscreve no canal Beijo grande E até o próximo vídeo pessoal